Aí pessoal, agora com a gordura bem quente, ó Tá ficando cururu, cara Pode ficar na geladeira por umas duas horas no mínimo Até que tá bem gelado Agora é a parte mais perigosa, tem que tomar cuidado porque o bagulho explode mesmo É isso aí pessoal, vai ficando assim, ó Agora, a parte mais difícil Experimentar Hummm É isso aí pessoal, quem gostou deixa um like Assina o canal pra ajudar o Clebão E ajuda a divulgar aí, beleza? Valeu, um abraço Bom sábado, bom final de semana pra todos vocês Valeu Fui Tchau Tchau Tchau